Olá amigos e amigas, você jamais está abandonado, absolutamente. O pai não abandona ninguém. Ele veste de plumas multicoloridas pequenas aves, enfeita de beleza e perfume as flores, e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo, não caia um fio de cabelo de sua cabeça, e sem que ele o permita. Confie no pai, você jamais está abandonado. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com a idealista e mestre de cerimônias Everton Guedes.